Sobre operações policiais, a Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos da Polícia Civil prendeu membros de uma associação criminosa responsável por roubos, adulteração e receptação de veículos em Aracaju. Três homens foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido pela Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos. Eles são suspeitos de integrar uma associação criminosa responsável por roubos, adulteração e receptação de veículos em Aracaju. A polícia chegou aos suspeitos Wesley Santos Melo, Carlos Victor dos Santos Rocha e Lucas dos Santos Silva depois do roubo deste carro no bairro Industrial no início da semana. O veículo foi recuperado no dia seguinte. Assim que teve o roubo, nós tivemos a notícia do roubo, foi por volta das 10h20 da noite na segunda-feira, a equipe de plantão daqui logo foi para o local e começou a pegar as primeiras informações. Averiguaram e começaram as diligências. Logo no dia seguinte de manhã começamos a receber informes do possível destino do carro e essas equipes começaram então a persegui-lo. No começo da tarde, os policiais encontraram o veículo estacionado no Jardim Esperança e ficaram observando a movimentação. Foi quando eles encontraram os dois indivíduos lá e foram abordados. Para a polícia chama a atenção a rapidez do grupo na adulteração do veículo. Em poucas horas após o roubo, eles trocaram a placa e colocaram película no carro, mostrando a estrutura e a organização da associação criminosa. Assim que eles foram abordados, eles negaram a participação no roubo, dizendo que apenas tinham ficado com a incumbência de mudar as características do veículo para eles rodarem. Mas assim, eles mostraram quem seriam os outros dois e nossos policiais diligenciaram e conseguiram prender os outros dois que estavam movidos no roubo. E quando eles foram trazidos para a delegacia, as vítimas os reconheceram.